A programação em comemoração aos 70 anos de Francisco Beltrão seguiu ao longo da segunda-feira. Nesta área coberta do calçadão central, é que uma equipe de aproximadamente 10 pessoas começou às 6 horas da manhã a montagem do bolo de aniversário do município. Porque se tem festa, precisa ter bolo. E o trabalho impressionou. O bolo de 70 metros pesou mais de uma tonelada. Ele é um bolo de 4 leites, o recheio dele, ele tem um recheio. E foi usado bastante produtos mesmo. Ele está pesando 1.100 quilos, uns 70 metros. Então é um grande bolo, vai ficar bem gostoso, bem geladinho. Nós procuramos trazer tudo em câmera fria, caminhão refrigerado. Eles ficaram desde ontem na câmera fria. Nós começamos a montar ontem. Ontem foi montado e já foi para o caminhão câmera fria. Foi só recheado, né? E daí trazido para cá ele, pré-montado. E daí aqui só fazendo toda a decoração nele. À tarde, milhares de pessoas foram até o calçadão para cantar os parabéns e saborear o bolo, que foi aprovado pelos moradores. Alguns aproveitaram até para repetir. Eu vou dizer a verdade, é melhor estrada. Sim, é bom que ficou esse bolo. Repetiu? Repetir. Isso é um milagre. É verdade, é bom que eu peguei mais um pedacinho. Comi, gostei muito. Provado. O momento de celebrar e enaltecer a população que ajudou a formar, fortalecer e desenvolver o município de Francisco Beltrão. Viva o Brasil!